Olha isso! Olha essa delícia, véi! Ai! Mano! Meu Deus, essa sniper é muito bonita, cara! Eu não tô acreditando nisso! Se torne um profissional em jogos de tiro! Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles! Links na descrição! E aí, gente! Tudo bem com vocês? O que que fala é o Curve? Trazendo mais um vídeo! E, mano, no vídeo de hoje a gente vai jogar com uma variante nova! Como vocês viram aí no título, uma variante secreta! Por que secreta? Porque o que acontece? Tem um esquema aqui que é o seguinte! Vocês vão ter que vir aqui em Barracks ou Quartel, se você estiver em português! E aqui tem as Challenges, as Challenges que você faz e tal! Se você apertar R1, aqui, ó, vai ter Missões! Cada missão dessa aqui que você selecionar, você vai ganhar uma variante de sniper diferente! Então, eu fiz uma missão que era essa daqui! E eu consegui uma variante da Drago 9! Que, digas de passagem, eu achei infinitamente mais bonita do que a Drago 9 normal, né? Pelo menos aqui na miniatura, eu não vi ela dentro do jogo ainda! Mas, então, a classe que eu vou estar usando é essa daqui, ó! Aqui no Barrel, vocês vão pôr o primeiro, ó! Que ele vai aumentar a velocidade da sniper! Vocês vão pôr o Laser também, que também aumenta a velocidade da sniper! Aqui no Stock, vocês vão pôr o último, que também aumenta a velocidade da sniper! E isso aqui tá bugado, inclusive, ó! Eu coloquei e ele simplesmente sumiu! Então, eu não sei se a sniper ficou sem Stock! Eu acho que não! Eu acho que ele só não tá renderizando, ó! Mas, é esse último aqui! O perk que vocês vão usar é o Focus! Por quê? Esse perk aqui, cara, ele vai reduzir o flint da sniper! Todo mundo sabe que nesse jogo aqui, o flint tá insano! Então, tipo assim, se você tomar um tiro, se você tiver mirado, a sua mira vai lá em cima! Fica muito difícil de vencer Gunfight! Então, vocês têm que usar o Focus, beleza? São só esses os attachments que eu vou usar! Então, é isso aí! Só vamos! Uai, mano! A arma tá sem Stock mesmo! Caraca! Velho, ela é muito bonita! Nossa, olha isso! Olha isso! Nossa, ela fica muito diferente! Isso aqui é outra arma, praticamente! Meu Deus! Ela ficou muito diferente, cara! Que isso, véi! Vamos tentar meter um Squeak louco aqui! Eu não sei se vai sair gameplay da hora! Porque, né? Já expliquei pra vocês que eu tô jogando bem mal! Tô focado mais em pegar camuflagem! Então, tipo assim... Pode ser que as gameplays fiquem meio bosta, né? Passa aqui de novo, seu safado! Bightmate! Confio! Eu confio! Boa! Ai, ai, ai! O cara também tá de sniper? Tá! Hehe! Bom pra mim! Tem um cotoco atrás de mim! Vou botar uma climber aqui e vou vazar! Vamos carregar aqui e tal! Dá a volta no maluco, véi! Tem que... Jogar na esperteza aqui, né, véi? Oh, essa sniper é muito rápida, mano! Meu Deus! O movimento dela é rápido! E eu não tinha curtido muito assim a aparência da Drago 9! Eu achei ela meio feinha! Mas essa daqui, meu amigo! Ela tá lindíssima, cara! Tá sendo um dos meus designs preferidos desse jogo aqui! Eu espero que eles coloquem mais variantes! Que você consiga pegar por desafios! Porque, cara, é muito divertido! Nossa, é muito bom! Meu Deus do céu! Os caras tá como? Tá enrardando, véi! Final de campeonato aqui! Cadê os malucos que andam normal pelo mapa? Não tô achando! Eu vou ficar um pouquinho mais... Recuado, assim, sabe? Porque eu tô rushando tanto! Nossa, que jump! Meu Deus do céu! Desinstale! Pode desinstalar já! Não precisa mais a... Mano, eu tenho uma sorte tão grande, véi! Direto eu morro nos carros explodindo! Ou o tanto que eu morri a primeira morte, né? Foi no carro explodindo a minha! Ai, ai, ai! Sai, 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 sai! Nossa, ó! Já achei que o ultimate era inimigo! Opa! Mentira! Hitmark na tetinha, meu amigo! Não faça isso comigo! Rapaz! Ou, eu tenho que fazer uma thumbnail aqui, né, véi? Que eu não... Não parei em nenhum lugar aqui, ó! Senão não vai sair uma thumbnailzinha da hora! Eu já sei um spot pra fazer uma thumb, mas... Deixa eu só matar esse maluco aqui! E é bem aqui mesmo! Dá licença! Nossa! Que, mano, é foguinho, mano! Vai de escudo na frente aí, meu amigo! Fica de escudão aí! Aí, ó! Vamos fazer a thumbnail bem aqui, ó! Olha isso! Olha essa delícia, véi! Ai! Mano! Meu Deus, véi! Essa sniper é muito bonita, cara! Eu não tô acreditando nisso! Eu não... Eu... Quando eu vi a variante, eu achei que era uma variante da... Da segunda sniper! Eu esqueci o nome dela! HDR! Acho que é HDR! Cara, eu tinha certeza que era uma variante da segunda sniper! E não! Os caras me metem uma variante da Drago 9! Ultimate Psicopata, véi! Desceu na frente do inimigo! O inimigo, pro player, não viu! Meu Deus! Eu quero acertar um squeakzão nervoso, que até agora eu tô só harddano! Ó! Ô! Que vagabundo, mano! Deixa eu ver! Nossa! O teammate veio com o escudão! Ah! Ele só viu o teammate depois! Faz sentido! Uai, mano! Achei esquisito! O cara veio direto em mim e não mirou no escudo! Mas beleza! Não tem problema, não! A gente tá mandando bem! É assim, né? Tô em primeiro aqui, mas não é aquelas gameplays, assim, nível spread, né? Sabe? Que é a minha intenção! Fazer umas gameplays fodásticas! Mas... Ah, nem! Mas estuna a mãe! Estuna a sua mamãezinha! Não consegue vencer gunfight sem stunar, né? Seu bosta! Nossa! O cara... Mano, o cara tá numa gunfight com um sniper! Gunfight contra um cara de sniper! Tem que stunar! Ultimate, quase cê matou nós dois, véi! Aí, valeu, falou! Ficar esperto aqui nesse... Nesse trenzinho aqui, ó! Porque os malucos é... Os malucos é tudo pro player! Mentira que eu errei! Levanta aí, por favor! Nossa, de novo! Meu Deus, errei demais, véi! Vamos dar uma reloadada! Uma cara e gates! Susto! Tomei nas costas! Ô, delícia, mano! Gente do céu! Eu não entendo! Não entendo os teammates! O teammate tá assim, né? Ele vem aqui, ó! Aí vem o inimigo aqui, né? Aí ele fica assim, ó! Aí ele olha assim... O inimigo me mata! Nossa, o inimigo! Senta o dedo no cara! Hitmark, véi! Hitmark... Que isso, véi! Mano! O cara morreu na minha claimer! O carro explodiu! E eu morri pra ele! Como assim? Como? Me explica! Yey! Esse combo aqui é massa, ó! Eu vou ficar atrás... Eu vou ficar atrás do escudo, véi! Vai! Vai, meu filho! Vai! Vambora! Vambora que eu vou atrás de você, ó! Ai, caralho! Vai, vai, vai! Isso! Puxa nele! Ha, 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 ha! Bora! Ha, ha, ha! Mano, nunca fiz isso na vida! Nunca fiz uma estratégia dessa! Botar um escudão na frente! Gostei demais! Os caras devem ficar confusos, né, véi? É um maluco de escudo assim, fica meio... Hã? Aí não dá nem tempo de pensar! Já tomou uma balinha! Ai, 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 viu? Vou falar um negócio pra vocês! Esse joguinho aqui tá bom demais! Eu só queria acertar uns quickzão nervoso aqui, mas tá difícil, véi! Os caras tão pro player demais! O cara do escudo, inclusive, nem sei onde é que foi! Não morreu por quê, mano? Meu Deus! Ô, galera, vocês... Nossa, o cara tava aqui até agora! Como assim, mano? O cara escondeu! Nossa, que safado, véi! Putz! Gente, então vou pedir um favorzão pra vocês! Comenta pra mim se vocês gostaram dessa variante aqui, ó! Cara, eu tô achando ela linda demais! Linda assim, ó, esquisito! Nem parece uma Dragon 9 isso aqui, cara! Acho que essa é a ideia, né? Não parecer! Mas fizeram um ótimo trabalho! Em diferenciar essa arma aqui! Tá muito diferente! Ó, inimigo no restaurante! Mano, eu tô dando uns hitmarks tão chatinho, véi! Porra, eu esqueço que é Dragon 9, né, véi? Mas mesmo assim, hitmark na teta é sacanagem, mano! Tô com medinho aqui de leve! Fala, trouxa! Fala, vagabundo! Mais um! Nossa, nas costas! Meu Deus! Meu Deus! Olha só, o cara me ouviu, mano! Nem sabia que ele tava ali! Pois é, galerinha! Então é isso aí, já vai terminar! Cara, amei! Eu amei essa sniper aqui, véi! Ela é linda demais na conta! Nossa, que design fodástico, véi! Toma uma balinha na testa, pra você ficar quietinho! Eita, porra! Tomei! Mano, olha lá! Ultimate na... Nossa, Ultimate na porta, véi! Ultimate na porta! Olhando pro inimigo! E não, não mata! Impossível um negócio desse, véi! Bem safado! Eita, mano! Ó, hitmark! Não, esse foi um pouquinho pra baixo! Esse foi na barriga! Pelo menos levaram o maluco aí, então tá suave! É, 20 kills! É, marromeno, né? Marromeno! Ficamos em primeiro aí! Não é aquele gameplay mais pica do universo não, mas tá melhor que as últimas, né? Convenhamos! Então, gente! Essa é a sniperzinha secreta! Vai lá, faz as challenges que vocês liberam ela! Não é difícil, é bem tranquilo! Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou, dá um like! Não se esquece... Não esquece de se inscrever! E é nóis! Tamo junto! Valeu, falou e fui! Não esquece de se inscrever! Não esquece de se inscrever!